Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora dos atores da Globo que estão fazendo vaquinha para pagar dívidas porque estão recebendo salários de fome, olha só, salários não passam de 10 mil reais, cara, que absurdo e como alguém vive com só 10 mil reais por mês, encher o tanque da Ferrari já dá mais do que 10 mil reais num passeiozinho de lancha em Angra dos Reis já dá mais de 10 mil reais, como que as pessoas vivem com só 10 mil reais que absurdo é esse, né? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por O Amor Venceu O Ódio, Helena e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Os atores da Globo estão fazendo vaquinha para pagar dívida segundo o colunista, atores que venderam bens e fizeram vaquinha para pagar contas e salários não passam de 10 mil caramba, bicho, como se vive com 10 mil reais, cara, eu fico imaginando e o pior que eu fico imaginando, o pessoal que entra nessas vaquinhas, né? porque, pô, está ajudando o cara a pagar a dívida dele lá, o cara que ganha 10 mil reais às vezes a pessoa que está entrando na vaquinha ganha menos que isso ainda e, meu amigo, 10 mil reais para a realidade brasileira é dinheiro para caramba, caso você não saiba, né? o artista da Globo que vai ter que fazer agora é readequar a realidade financeira dele atual, né? eu concordo com 10 mil reais, não dá para viver com luxo no Rio de Janeiro o pessoal que mora ali no Jardim Botânico, mora perto da Globo, ali não dá para morar com 10 mil reais, não Lagoa, Rodrigo de Freitas, Ipanema, Leblon, ali, meu amigo, não tem jeito, não a não ser que seja na Cruzada mas, fora disso, não dá para viver, não então, enfim, o pessoal está reclamando aqui que a Globo está diminuindo o salário de forma muito dura, né? encurtou o salário de atores e terá apenas uma pequena elite ganhando mais de um milhão e os atores novos ou contratos novos, a maioria de curto prazo, com menos de um ano de duração estão abaixo dos 100 mil então, repara, isso daqui é um ano, tá? é 100 mil por um ano de atuação, né? antes era comum ter contratos de 300, 150 mil e coisa e tal aqui eles estão falando que tem atores novatos ganhando 4 mil reais por mês, olha só em números, há atores da Globo que recebem por uma novela algo próximo a 4 mil reais mensais agora, tem que ver também isso daqui, tá? porque quando eles falam atores, é lógico, eles estão falando o pessoal que é aquele ator secundário que aparece em uma cena aqui, outra cena colar não é o cara que vai lá todo dia, ganhar 4 mil reais para aparecer de vez em quando na novela não é uma coisa tão ruim assim, né? e além disso, lembra, muitos desses atores querem entrar na novela mesmo ganhando pouco, justamente para ganhar fama porque ganhando fama, eles têm muito mais oportunidades podem fazer anúncios, podem depois ser chamados para outras novelas enfim, podem fazer, desenvolver a carreira deles essa é a visão de muita gente então, eu não duvido nada que tenham atores que aceitem trabalhar por até 4 mil reais mas, agora, o que ele fala aqui é há um protagonista no ar que recebe abaixo de 10 mil reais quem será esse protagonista? eu nem sei, porque já faz tanto tempo que eu não assisto a Globo eu não sei nem que protagonistas que estão circulando por lá mas, o fato é o seguinte, o pessoal coloca como se fosse 10 mil reais, se fosse uma merreca e, para a maior parte do povo brasileiro, é dinheiro para caramba, né? agora, é verdade, para a artista da Globo, é uma merreca mesmo, né? agora, é aquilo que eu falo para vocês não tem jeito, né? A televisão vai ter que se adequar à nova era houve uma época, antes de 2010 que a televisão era o grande foco de entretenimento e informação da população como um todo então, ela tinha um mercado que era praticamente só dela ela competia com a Band, com a Rede TV, SBT, coisa e tal mas, eram coisas pequenas, né? ainda era um mercado praticamente só dela agora, ela compete com o YouTube, com o Netflix, com a Amazon TV compete no mundo inteiro, porque tem gente produzindo conteúdo no mundo inteiro para vender aqui para o Brasil e o brasileiro, né? Lógico, gosta desse tipo de coisa quanto mais opções o cliente final tiver, melhor eu quero, eu como assinante dessas coisas também, quero ter o máximo de opções possíveis então, não resta outra alternativa para a Globo e para todas essas empresas que vivem de audiência, né? de produzir conteúdo do que diminuir de tamanho ao mesmo tempo, a produtividade está aumentando muito porque você vê inteligência artificial gerando coisa cada vez mais rápido enfim, você tem um monte de tecnologias agora também que ajudam você a produzir conteúdo, né? então, o que está acontecendo aqui? o pessoal vai começar a diminuir de tamanho quissá, em algum momento, chegar a não ter mais ator para que ator? bota um boneco de inteligência artificial lá, pô para que contratar pessoas? enfim, a Disney já está entrando aqui na segunda rodada de cortes no segmento de negócios principalmente de Disney Entertainment a SPN e também a Disney Parks, né? na Disney Parks é outra história porque é um mundo presencial um mundo que você vai fisicamente lá no parque da Disney agora, as outras coisas aqui são empresas de televisão disputam audiência com um monte de gente e ultimamente tem feito tanta besteira que não tem nem conseguido avançar muito nisso daí, né? então, estão querendo eliminar 7 mil postos de trabalho vão demitir 7 mil cabeças e economizar 28 bilhões de dólares e quase 30 bilhões de dólares ou seja, uma boa grana, né? é o caminho no mundo todo todas as empresas grandes de entretenimento de comunicações vão acabar diminuindo de tamanho isso é positivo para a humanidade isso é positivo para a sociedade como um todo por quê? porque garante mais heterogeneidade de informação você vai ter mais fontes de informação cada um com a sua opinião diferente ao invés de ter uma globo buzinando o comunismo na sua cabeça o dia inteiro, né? enfim, é isso daí obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal